Boa noite, boa noite aos nossos telespectadores do programa Boa Noite Cidade. Finalmente chegamos ao ano de 2019 e o grande acontecimento da virada do ano, sem sobrevindulho, é a tomada de posse dos novos dirigentes, tanto a nível RENACIONAL como a nível do Rio Grande do Sul também. Vou fazer um comentário a nível RENACIONAL. A tomada de posse do Bolsonaro, realmente, temos visto, temos vendo algo completamente diferente que não se via na política brasileira. Ele formou o ministério de uma forma totalmente diferente de qualquer outro presidente que tenha feito isso. E isso talvez nos dê, assim, uma visão nova, que nós realmente estamos inaugurando um novo jeito, uma nova forma de fazer política no Brasil. E eu, particularmente, gostei muito do ato de que ele é objetivo naquilo que ele quer. Então, está muito claro isso, isso deve ter sido uma herança dos militares, que ele diz claramente o que deseja e o que quer. E isso, eu acho que extremamente é positivo, porque não tem muita enrolação nem nele, nem na fala dele e nem na fala dos seus ministros. Está muito claro o que eles desejam e o que eles querem. E o resto agora é nós torcermos para que realmente eles consigam atingir os seus objetivos e que o nosso país realmente entre em uma nova fase.